E Fael, detona, sai da frente que é pedrada Aí, cê quer uma cantada, né? Então, deixa comigo Seguinte, se tu fosse uma fogueira, nunca ia deixar apagar Ah, por quê? Porque eu ia ficar só botando p... Porque eu ia ficar só botando p... Ei, aí, cê quer uma cantada, né? Oh, vai deixar comigo Se, 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 se você fosse uma fogueira Eu nunca ia deixar apagar Tá fumaça demais no baile do pantalhão Por quê? Por quê? Porque eu ia ficar só botando p... 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 Porque eu ia ficar só botando p... 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 Porque eu ia ficar só botando p... O que cê achou? Gostou? Mesmo? Ô, 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 caralho, mano Ô, ô, não atrapalha não, hein, mano Por favor, caralho, ô, bagulho é sério Que o bagulho é Mandelão Tá fumaça demais no baile do pantalhão Por quê? Por quê? Porque eu ia ficar só botando p... 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 Eu fico só botando pau Ei, aí cê quer uma cantada né? Oh, vai deixar comigo Se você fosse uma fogueira eu nunca ia deixar Tá fumaça demais no baile do pantalhão Por quê? Por quê? Por quê eu fico só botando pau? Por quê eu fico só botando pau? Por quê eu fico só botando pau? O que cê achou? Gostou? Memo, ô, ô, caralho, mano Não me atrapalha não, mano, por favor, caralho O bagulho é sério, o bagulho é mandelão Tá fumaça demais no baile do pantalhão Por quê? Por quê? Por quê eu fico só botando pau? 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 Rafael, detona! Sai da frente que é pedrada! Tchau! 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 Obrigado.